integração FM. Ouça agora na integração FM. Plantão de notícias, informação com credibilidade e seriedade. A equipe que tem compromisso com a verdade. No ar. Plantão de notícias, a notícia em cima da hora. Sábado dia vinte e três de janeiro do ano dois mil e vinte e um. Estes são os principais destaques do plantão de notícias. Homem capota carro ao tentar fugir da polícia em Taquaretinha do Norte. Os policiais estavam à procura dele para cumprir um mandado de prisão por latrocínio. O acusado estava na companhia da esposa. Os dois ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Em João Alfredo, a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e com ela a PM encontrou uma sacola com vinte e três papelotes e maconha. Dois homens estavam na companhia da acusada, mas conseguiram escapar. Obsídio na zona rural de Orobó. Um homem foi morto a tiros no sítio Serra de Capoeira. O corpo estava ao lado do carro da vítima. Assalto é uma das possibilidades para o crime. Na entrevista do programa vamos conversar com o prefeito de João Alfredo Zé Martins do PSB e também com a secretária de saúde do município que vai falar sobre o início da gestão e em que situação encontraram a prefeitura. O plantão de notícias está começando agora com a apresentação de Alain Lucena. O seu programa também pela internet no site Rádio Integração FM Surubim ponto com ponto BR e você pode acompanhar ainda pelo nosso canal no YouTube Rádio Integração Surubim. Plantão de notícias. Voltamos já já. Bom, já estamos de volta com o plantão agora a doze horas e três minutos e como anunciamos agora a pouco nós vamos conversar inicialmente com a secretária de saúde de João Alfredo. Joana Amélia está aqui para tratar conosco desse início de gestão. Boa tarde secretária. Boa tarde secretária deixa eu só ligar seu microfone aqui por gentileza. Agora sim pode falar. Boa tarde Alain, boa tarde a todos os ouvintes da Integração FM, especialmente aos ouvintes do nosso município João Alfredo. Obrigada pela oportunidade pelo espaço aqui. A senhora inclusive foi eleita vereadora, mas tomou posse e assumiu em seguir a Secretaria de Saúde, não é isso? Sim Alain, é o meu segundo mandato como vereadora pelo PSB e nesse segundo mandato eu fui convidada pelo prefeito Zé Martins para integrar a equipe de gestão na área da saúde. E como foi esse começo de gestão lá, secretária? A gente já tem uma experiência com a saúde pública, né Alain, que eu acho que é um dos calos do Brasil todo e merece uma atenção especial. Eu sou dentista de formação, sou sanitarista e já participei de várias gestões públicas na parte da saúde. A transição da gente lá com a antiga gestão, ela se deu de forma muito lenta e assim, um pouco amarrada. Então, algumas informações que a gente precisava para fazer já o nosso planejamento situacional do município, porque desde novembro, quando eu recebi o convite, eu já comecei a me preocupar com essa questão do planejamento, porque a gente, saúde, você sabe, não pode parar. Então, a gente troca o pneu do carro com ele em movimento, né? Dia 1 a gente tinha que estar na unidade mista, no SAMU, com todos os serviços de emergência funcionando. E então, desde novembro que a gente começou a fazer o planejamento das ações, contando também com a sensibilidade da gestão passada para a transição. Infelizmente, a transição se amarrou e algumas informações importantes a gente não conseguiu. Também, algumas visitas foram muito de última hora. Dia 31 de dezembro, a gente ainda estava recebendo estoque de farmácia para conferir o que tinha ou que não tinha, para se organizar e fazer pedido de compra nesse primeiro momento. E essa questão dificultou um pouco nossa chegada no município, na saúde de João Alfredo. Bom, e quais foram as primeiras ações, secretária, assim que, apesar dessas dificuldades que a senhora relatou aí, que deu para fazer nesse período? As primeiras ações, o que a gente sentiu no município foi a falta de acolhimento para o usuário do SUS. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar, organizar o serviço social no nosso município, na saúde. A gente tem hoje uma assistência social na unidade mista para acolhimento e direcionamento das demandas da população e temos também uma assistência social na Secretaria de Saúde, dando suporte aos PSFs e também aqueles usuários que procuram diretamente a secretaria com diversas necessidades, pessoas de vulnerabilidade social, fazendo essa articulação com assistência. Além disso, a gente fez uma relação de tudo o que faltava de emergência, porque alguns insumos e materiais que são usados na própria emergência, a gente não tinha, estava zerado. Então, já fizemos compra de medicação, compra de insumos para que os serviços não parem. Inclusive, no final de semana da noite 31 de dezembro, quando rompiu o ano, dia 1 a gente já tinha que estar lá, a gente teve que rodar várias cidades à procura de empréstimo por equipamentos, como soro, como equipo que se usa para tomar soro. Então, assim, era Réveillon, a gente sabe que tem o pessoal que excede nas bebidas, que precisa de ser hidratado, que precisa tomar alguma medicação com soro e a gente não tinha nem insumos para isso. Então, no começo, a gente contou com alguns colegas, né, gestoras de outros municípios para fazer esse empréstimo, mas aí a gente já fez pedido, já chegou, já pagamos os empréstimos e estamos na luta melhorando essa questão de insumos e medicamentos. Como é que a senhora encontrou a situação lá do hospital? A senhora disse já faltando esses equipamentos aí, mas encontrou assim com a questão de médicos, de enfermeiros, de técnicos e de profissionais, eu quero dizer. Como é que foi? É, profissionais, a gente tem alguns efetivos do município, mas a grande maioria da unidade mista é contrato. Então, assim, alguns profissionais no final até abandonaram o plantão, a gente já teve que se organizar para suprir essa necessidade e refazer esse quadro de acordo com as necessidades. Além disso, alguns serviços muito importantes estavam também parados, por exemplo, o raio-x da unidade mista, a gente consertou essa semana porque tinha lá mais de 800 filmes radiológicos, mas que não serviam para o tipo de raio-x que tinha lá. Fora outras coisas, peças faltando do raio-x e tudo, então a empresa já viu essa semana em caráter de urgência, já fez o conserto, a gente hoje tem dois técnicos já fazendo o serviço de raio-x. Além disso, equipamentos também dos PSFs, a gente sentiu essa necessidade, a gente já fez um levantamento de todos os equipamentos que tem, os que precisam ser recuperados e os que precisam ser substituídos. E a gente está nesse processo terminando esse diagnóstico todo, né? Da rede, diagnóstico de insumos, de medicamentos e tentando, ao mesmo tempo que a gente se planeja, a gente já vai também dando essa resposta porque é como eu lhe disse, a gente não pode parar. Então, a principal dificuldade no começo foi essa, a questão de equipamentos, né? Foi, equipamentos quebrados, falta de medicamentos e algumas coisas por falta de, talvez, gestão orçamentária que a gente encontrou muita coisa vencida e aí a gente não pode utilizar, teve que descartar, medicamentos, insumos e também a gente, nesse começo, né? Que foi lá na CAF, que é a central de farmacêutica, de abastecimento farmacêutico, a gente tem outras coisas que a gente não sabe para que a gestão utilizava. 84 sacos, por exemplo, de cola quente, aí eu não sei qual era o destino disso. Álcool vencido, 960 litros de álcool, que vai vencer agora em janeiro, então a gente tinha menos de 15 dias para distribuir esse álcool, a gente saiu distribuindo, na unidade básica, órgãos públicos, álcool 70%, mas assim, poderia ter sido distribuído isso antes e não acumular 960 litros num período de pandemia onde as pessoas precisam, né? Para a higiene das mãos e tudo, esse álcool 70%. Então, assim, eu acho que falha um pouco na administração da gestão do recurso, né? Do recurso SUS e do cuidado de gerenciamento mesmo. Certo, e quais são agora, passado já esse primeiro momento, né, de tomar conhecimento das coisas, de se adequar, quais são as próximas ações que a senhora está planejando na sua parte da secretária? Alan, a gente tem que fazer saúde pública pensando muito na porta de entrada do usuário. E o ideal é que a porta de entrada seja realmente a atenção básica, né? A unidade de saúde da família. A gente tem um problema sério com atendimento médico nas unidades de saúde da família, visto que eles não realizavam as ações de atenção básica. Então, era um ambulatório corrido, não se tinha visita domiciliar, não se tinha cuidado com o idoso. E a gente, o prefeito Zé Martins, fez uma exigência, né, a princípio, que a gente contratasse profissionais médicos com tempo e com perfil de PSF. E a gente correu muito atrás de residência, de saúde da família, de pessoas com formação, com currículo nessa área que gostem. E, graças a Deus, os nossos 11 PSFs, né, nossas 11 unidades de saúde do PSF, estão com médicos atendendo e estão fazendo esse trabalho de visita e já tem chegado muito reflexo positivo dessa questão dos acamados, dos idosos, desse trabalho junto com as enfermeiras, que algumas já são efetivas, outras foram contratadas, mas que também levam aí a atenção básica, né, com muita maestria. Certo, agora, 12 horas e 11 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco, iremos conversar com o prefeito Zé Martins, que já está aqui no estúdio. Conversamos nessa primeira parte do programa com a secretária de saúde de João Alfredo, Joana Amélia. Plantão de notícias. Voltamos já já. O sistema imunológico é a defesa do nosso corpo. Com a imunidade baixa, ficamos fracos, gripados ou resfriados constantemente. Vitamel é um tratamento diário que elimina estresse, ansiedade e insônia e ativa a sua memória. O Vitamel elimina câmbras e aliviadores no corpo. O Vitamel também combate colesterol alto, anemia, tonturas, te dá energia e amigo do coração. Vitamel não tem contraindicações e o diabético pode tomar em cápsula. Família protegida com o Vitamel em líquido ou cápsula. E você encontra nas farmácias. Vitamel, cica natural, nove anos de saúde e longevidade. Atenção, atenção. Pare tudo o que está fazendo. Pare tudo o que está fazendo. Uma queima de estoque como você nunca viu igual. Uma queima de estoque como você nunca viu igual. Preços incríveis, prepare-se. Vem aí uma semana de queima de estoque, JH Eletro, aguardem. Uma queima de estoque como você nunca viu igual. JH Eletro, com cliente, onde o cliente estiver. Chegou em Surubim Clínica Melios. Atendimento em odontologia, harmonização facial, lipospiração da papada, bichectomia, botox, preenchimento facial, restaurações estéticas, entre outros, cardiologia, eco e clínica geral, como a doutora Priscila Barbosa. Clínica Melios, rua Estácio Coimbra, 179, primeiro andar, centro. Ao lado de Abel Lanches, fone WhatsApp 981 27 2453. Atenção, a Ponto Frios Alimentos está em um novo endereço. Rodovia PE90, próximo ao Posto Shell, em Surubim. Com um espaço muito mais amplo, de fácil acesso e com estacionamento próprio, a Ponto Frios Alimentos passa a oferecer um maior conforto a todos os seus clientes. Agora que você já sabe, seja bem-vindo à nossa nova casa. Ponto Frios Alimentos, rua José Natal Carneiro da Cunha, 105 PE90, Surubim, fone 3634 1611. Sim, agora siga natural o teu amargo berinjela em cápsula. E você vai emagrecer, além de eliminar a retenção de líquido, inchaço na barriga, corpo pesado, formigamento e dormência, gordura no fígado e intestino preguiçoso. Basta tomar o lançamento amargo berinjela cápsula antes das refeições e o amargo berinjela líquido após as refeições. Já sentiu o resultado? Não? Então comece agora seu tratamento seguindo as orientações dos nossos terapeutas. Você alcança o seu peso ideal. Sinta o resultado dia após dia. Fique leve, tome o amargo berinjela em cápsula e líquido. Siga natural. Nove anos de saúde e longevidade. Isabel, como você está, mulher? Ah, amiga, eu estou ansiosa, triste, meio deprê. Não dumo direito e não dá vontade nem de sair da cama. Pronto, agora deu pra mim. Pronto não, mulher. É, pronto calme. Agora chegou o pronto calme. Pronto calme tem substâncias aprovadas para desenvolver sua paz, a sua calma. Além do mais, pronto calme é natural, não causa dependência. Pronto, pronto calme. A sua calma de volta. A venda nas melhores farmácias. Cuidado, não aceite outro. Amigo motorista, agora você não precisa mais sair de Surubim para outra cidade para fazer o ensaio metrológico do seu tacógrafo. Marco Zon, na Lagoa do Choro e já está liberado pelo Inmetro para fazer o ensaio metrológico do seu tacógrafo. Big 9 9592-6310 ou 99656-0088. Agora em Surubim, Saúde Center Prime. Seu novo espaço para cuidar da sua saúde. Ambiente aconchegante para você e sua família se sentirem em casa. Consultórios confortáveis e bem equipados e uma equipe de profissionais ao seu lado. São mais de 20 especialidades médicas, incluindo dentista, otorrino, fisioterapeuta e muito mais. Saúde Center Prime. Rua Estácio Coimbra 216 no centro de Surubim, ao lado da padaria de Miguelão. Agende já sua consulta 36 34 24 00. A direção da churrascaria Boica Rapeta em Surubim reforça a necessidade da obrigatoriedade em suas dependências, do distanciamento social, do uso de máscaras e da higienização das mãos ao entrar e sair do estabelecimento. Os itens são proteções a mais para evitar a contaminação da Covid-19 e a proliferação do coronavírus causador da doença. É necessário que todos sigam os cuidados recomendados e um deles é o de uso obrigatório de máscara. A direção da churrascaria Boica Rapeta ainda comunica que às segundas-feiras não haverá atendimento ao público. Nota de falecimento. Vanilson e família comunicam a demais parentes e amigos o falecimento do senhor Sebastião Inácio da Silva, conhecido por Sebastião Menino. E ao mesmo tempo informam que o seu sepultamento será hoje, saindo féretro às 4 horas da tarde de sua residência, no sítio Brejo de Dentro, em vertente do Lério, para o cemitério do sítio Jardim. Antecipadamente, a família enlutada agradece a todos pelos gestos de solidariedade. Acabamos de anunciar o falecimento do senhor Sebastião Inácio da Silva, conhecido por Sebastião Menino. Vem pra suruba em rodas, vem pra suruba em rodas, aqui tem preço baixo e desconto na hora. O que seu carro precisa é o melhor preço da região, dividimos em cinco vezes, sem juros no cartão. Pode vir trocar o óleo, tua roda, suspensão, pneu pra máquina agrícola e pro seu caminhão. Tem alimento, balanceamento, se quer desconto eu dou uma dica, 10% em peças, se tu pagar a vista, 5% nos pneus. Se tu pagar a vista, vem pra suruba em rodas, vem pra suruba em rodas. Aqui tem preço baixo e desconto na hora. Natubio apresenta Momento Saúde. Quando eu falo de vitamina, eu estou falando de Polimax. Este eu garanto, você se sente fraco, esgotado e com problemas de impotência sexual? Tome Polimax. Polimax combate a fraqueza no corpo, anemia e tonturas. Polimax fortalece da cabeça aos pés, te dando mais energia e disposição. Polimax combate o estresse, câimbras, aliviadores no corpo e diminui o colesterol ruim. Você está desanimado, se sentindo nervoso e sem disposição pra nada? Tome Polimax. Polimax previne gripes e resfriados, combate fadiga, insônia, dormência no corpo e amigo do coração. Polimax é a vitamina do trabalhador. Você que tem problemas de esquecimento e quer reativar a sua memória? Tome Polimax. Polimax combate cansaço no corpo e na mente, fortalece os nervos, músculos e ossos. Polimax evita osteoporose e derrame cerebrais. Você mulher que está sofrendo com a queda de cabelo e com as unhas fracas com apenas duas cápsulas de Polimax por dia, você terá cabelos e unhas fortalecidas. Mas atenção, se na farmácia alguém te oferecer outro produto dizendo que é a mesma coisa, não aceite. O Polimax não tem genérico e nem similar. O verdadeiro Polimax é o nominato bio escrito na caixa e no frasco. Óculos barato? Qualquer um faz. Quero ver fazer óculos bem feito. O Free Shopping é uma ótica especialista em lentes 100% digitais. Com técnico óptico responsável, garantindo a você lentes de grau bem feitas, finas e leves. Faça o seu exame de vista com o médico de sua confiança. Pergunte a quem fez um óculos no Free Shopping e descubra você também. O valor de um óculos bem feito. Free Shopping ótica. Surubim, limoeiro e carpina. Doutor Alex Ribeiro, especialista em rins, próstata e impotência sexual, contando com o mais avançado método de tratamento, inclusive com implantes de prótese peniana para impotência sexual grave. Doutor Alex Ribeiro atende na rua Antônio Medeiros, Sobrinhos 40, no bairro da Cabaceira, Surubim, Fone. 3634-1715. Doutor Alex Ribeiro, especialista em rins, próstata e impotência sexual. Fone 3634-1715. De volta com o Plantão de Notícias. Agora 12 horas e 29 minutos, aqui no Plantão de Notícias 12 e 19. Bom, continuamos a nossa conversa com a secretária de saúde de João Alfredo, Joana Amélia, doutora Joana Amélia. Secretária, eu queria que a senhora falasse agora sobre a questão da frota de veículos. Como é que a senhora, como secretária, encontrou a frota de veículos aí da Secretaria de Saúde? Ela, foi outro grande problema encontrado por nossa gestão, a questão dos veículos. A gestão passada fez um desfile pelas ruas na última semana, apresentando à população a frota que ia nos deixar. Quando a gente assumiu, 90%, 80% ou 90% não tinha condições de uso. Então, hoje na secretaria eu tenho um palio velho, porque passou já pela oficina. É o único que eu faço TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Fora isso, tem um Toyota e uma Kombi também, e estados que já passaram por conceitos na oficina agora com a gente. A Amarok não existe, se for sem motor, os pneus dos carros sem condições de uso. A gente tem muitos pacientes que fazem modiálise, que precisam do TFD, e está sendo bem difícil esse primeiro momento, porque a frota realmente não tinha condições para rodar. O município tem casa de apoio em Recife? É, não tinha. Então, outro fato do prefeito Zé Martins, outra grande conquista, que a gente já iniciou o ano, e eu quero deixar essa notícia para todos os ouvintes, é que a gente já alugou uma casa em Recife, e essa casa vai servir de apoio, justamente por conta desses pacientes e dos familiares que precisam estar se deslocando para tratamento em Recife. Hoje o micro-ondas sai pela manhã, Zé Martins também sensível à questão do horário, que sai duas horas da manhã e chega à noite. A gente colocou também uma van para sair um pouco mais tarde e dividir consultas da manhã e da tarde, reduzindo o sofrimento dessas pessoas que passavam o dia todo pelas calçadas dos hospitais em Recife. E a casa em breve estaremos organizando, faremos uma live para que todos conheçam, e a equipe que vai ficar lá na casa também. Teremos técnicos de enfermagem, teremos uma enfermeira que vai dar apoio, e um transporte para deslocamento dos pacientes e familiares dos hospitais para casa, integrado com as ambulâncias da gente que vão levar e trazer. Como é que está a situação da Covid lá no município, secretária? A Covid a gente está no momento de lançamento do plano de vacina. A gente teve uma reunião com o doutor Irã, dia 18 pela Cib, uma reunião online da Comissão Intergestora Bipartite, e ficou decidida as fases da campanha. Então, a gente recebeu poucas doses, só foram 276 doses, que tem que ser garantida para a primeira e segunda etapa da vacina, e isso nos dá 138 profissionais que serão vacinados. Ontem, quando a gente fechou esse primeiro balanço da primeira semana, nós já conseguimos vacinar 96 profissionais desses 138. Então, a gente está aí com 42 doses, sobrando entre astros, porque sobrando por quê? Faltam 20 profissionais ainda da linha de frente. Eu quero até aproveitar a oportunidade e deixar claro que esse primeiro momento foi pactuado com os municípios. A doutora Luciana muito bem nos orienta, nos monitora, na segunda regional, deixar um abraço para a doutora Luciana, que a gente está fazendo a linha de frente. Nós não temos UTI Covid, nós temos hospital Covid. Então, os primeiros foram os trabalhadores de saúde do Covid, depois do SAMU, depois urgência e emergência da unidade mista, que é uma porta de entrada para a paciência Covid. E vamos tentar garantir, com esse restinho aí que está faltando, a questão das 11 enfermeiras e 11 médicos da unidade básica, porque eles também são porta de entrada para o Covid. A gente está vendo aqueles profissionais, Alan, que trabalham em outros municípios, em plantões, que possam tomar lá para fazer essa equação direitinho, inclusive até ajudando o Estado nesse controle, para não registrar em dois municípios o mesmo profissional. Certo. Bom, vamos conversar agora com o prefeito Zé Martins. Prefeito, boa tarde. Eu queria saber como é que o senhor encontrou a prefeitura, a secretária já falou da questão de saúde, mas em outros setores, como é que o senhor pode fazer uma avaliação aí da situação que encontrou o município? Boa tarde, companheira Alan, boa tarde, ouvintes desta grande emissora. Tenho dito sempre que é um prazer imensurável para poder voltar a conversar com os amigos do Agresti, de toda a região, através dos microfones da Integração FM. Eu recebi a prefeitura, eu disse aqui no outro programa, que estava preparado para enfrentar os desafios, os obstáculos, e recebemos, acreditando no que nos foi repassado de forma simbólica na transição. Quando a gente nos depara com a realidade, com o Peralã, a gente fica estarrecido. Eu comparei a gestão da ex-prefeita com o Sepulcro Caiado, uma catacumba muito bonita por fora, tudo bem enfeitado, mas por dentro podre. Foi isso que nós encontramos. A secretária doutora Joana já fez aqui a explanação mais ou menos de um quadro da saúde. E nós recebemos a notícia que a prefeita passou pelas emissoras de rádio, pelos blogs, dizendo que ia deixar 5 milhões de saldo. Um saldo que passou para nós foi 3.910.794 reais e 64 centavos de réditos a pagar de dívida. 3.910.794 reais e 64 centavos. Sem falar na pendência que tem com o Fundo Municipal de Previdência, com o FUMAP, que é o dinheiro dos servidores que é depositado lá para o seu futuro, por aposentadoria ou pensão ou benefício. Lá tem um rombo que se arrasta desde 2016, que ultrapassa a casa de 7 milhões de reais, que ela parcelou esse débito em agosto de 2019, em 200 parcelas, aliás, 200 meses, e não pagou nenhuma parcela sequer. Então, esse rombo está lá e nós temos que nos deparar com isso. Além desse débito aqui, não ficou registrado o terço de férias dos profissionais da educação, que ela não pagou e nós temos que assumir, porque o profissional da educação, o professor, ele tem o direito de receber o terço de férias. Mas todo mundo sabe que o dinheiro do Fundeb do ano de 2020 é para custear todas as despesas durante o ano de 2020. 2021 eu vou pagar, mas vai abater esse valor que eu vou gastar com débitos anteriores, do nosso Fundeb 2021. Ela não falou do débito, deixou junto a CELP. Fomos ontem surpreendidos com a visita para o pessoal da CELP, onde tem lá um débito de mais de R$ 730 mil, com R$ 3 milhões e quase R$ 4 milhões, R$ 3 milhões e R$ 970, já vai para quase R$ 4, mais de R$ 4, quase R$ 5 milhões. Aí tem ainda um débito que chegou essa semana com o consórcio do CONIAP. O CONIAP, que é parceiro do município na questão da contratação de servidores para a saúde, que ela utilizou isso até o dia 15 de dezembro do ano passado, e também da questão do lixão, do aterro sanitário. Com o CONIAP, ela deixou um saldo devedor de mais de R$ 130 mil. Então a gente fica sem saber onde está os R$ 5 milhões que ela falou. Realmente ela deve ter deixado de mais de R$ 5 milhões de débitos. O saldo que ficaram foi o saldo de convênios. Convênios das quadras que estavam paralisadas, que nós já chamamos o pessoal da empresa para retomar os serviços. Ficou R$ 1,63 mil do COVID, que ela não teve como gastar, apesar de ter recebido. Não pode usar com outra coisa. Se gastou, entrou R$ 3,8 milhões e tanto, e gastou esse dinheiro, só ficou R$ 1,63 mil. Porque não pode gastar e a gente não viu em quem foi gasto. A secretária deve ter descrito aqui a questão disso. Aqueles sacos para embalar de fundos, tem lá uma sala cheia. A questão do álcool, ela falou. Tem lá mais de mil litros de álcool vencidos. vencidos em novembro e a vencer agora em janeiro. Medicamentos vencidos, trabalho nenhum de combate à COVID. Muita contratação. Esses contratos foram suspensos por ela própria no dia 30 de dezembro. Não fui eu, não demiti ninguém. Ela que fez a admissão. Foi quem dispensou os médicos. Recebemos no hospital 100 médicos, 100 profissionais qualificados. As unidades básicas, sem médicos, sem medicamentos. Tudo sucateado. Está aqui no meu telefone a situação que recebemos as unidades básicas de saúde. Para que você... Pilhas, Elgin. Pilhas que o Matheus chama carrego. 400 pilhas Elgin sem serventia para nada. Eu queria saber porque danada ela queria tanta pilha. 78 quilos de bastões de cola quente vencidas. Eu não sei que ela se colava tanto no hospital. Lençó, cobertor. Não tinha. Então, vem falar de coisa bonita, de coisa... Para impressora. Impressora só para o hospital que tem lá três ou quatro computadores de Secretaria de Saúde mais uns quatro ou cinco. 109 tonos de impressora jogados lá no chão. 800 filmes para raio-x. Que esses filmes não servem para o tipo de raio-x que nós temos. É só para descartar dinheiro, comprar o que não necessitava e deixar lá. Gel. Gel para ultrassom que o médico-sonografista usa aquele gel. Meio imundo de gel vencido desde 2017. Não é brincadeira. Temos uma van nova daquela da... Não é da Mercedes, né? Esqueci até o nome da... Nova. Quando não tiveram o que fazer, danificaram o sistema de freio do carro. Quando não tiveram que roubaram. Levaram o motor à parte de força. À parte de força nos bicos da Amarok. Uma Amarok nova que só servia para carregar a Secretaria de Saúde de João Alfredo para Nazaré e de Nazaré para João Alfredo. Levaram o motor à parte de cima. Nós estamos relacionando tudo isso no relatório e vamos mandar para o Ministério Público, para os órgãos de controle, Tribunal de Contas, eles que apurem. eu dizia anteriormente que nós somos responsáveis a partir de janeiro de 2021. Quem fez seus feitos a partir... Após isso, até 31 de dezembro que responda por eles. Eu só queria que a prefeita dissesse a verdade. Aliás, a ex-prefeita. Já que a verdade não ficou escrita nem mostrada. Nós temos um relatório, nossa equipe está comandando tudo. Está fazendo o que? Uma auditoria lá, é prefeito? Não foi na auditoria, não foi no levantamento. Levantamento. Eu não vou me preocupar de estar procurando defeito de gestão passada. Eles lá que fizeram, que respondam, que assumam. Não é? Máquina, duas retras, quebradas, que para ir para lá teve que ir em cima do reboque, para ir para mudar de local. ônibus sem freios, sem manutenção. Eu não sei como estava tudo funcionando até o dia 28 do mês e no dia 28 até o dia 31 se acabou tudo. É carro sem pneu, as ambulâncias sem pneus, os pneus do arame. Então, como era que essa gestão estava funcionando? Tudo bem, tudo certinho, que era organizada, que era transparente e de repente se acaba tudo. a patroa, tem duas patroa, a patroa velha, que não tem condições de trabalho, que a gente colocou na estrada no outro dia teve que tirar, essa tem os pneus mais ou menos e a nova, os pneus todos sem condições de uso. Então, a situação é grave, as estradas sem manutenção, nos prédios públicos, tudo muito bonito, pintado, tudo lindo por fora e por dentro a bagaceira. Então, não é fácil a gente iniciar a gestão dessa maneira. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Espero contar com a compreensão da população e dizer a todos que tenham paciência. O mundo foi feito em sete dias. Deus fez o mundo em sete dias porque não tinha ninguém perguntando como ele ia ficar pronto. Então, a gente começou a trabalhar, a gente tomou três semanas de gestão, três. A nossa saúde hoje está funcionando plenamente. Quero aqui de público parabenizar toda a equipe da saúde de João Alfredo, comandada e coordenada pela minha querida doutora Joana Média, assessorada pela nossa querida Dagmar Lins e toda a equipe da saúde. Todos são importantes. Da lavadeira à secretária e todos têm o recado do prefeito. Cuidar bem das pessoas, tratar bem as pessoas, dar atenção merecida. Não é a quem votou em Zé Martins, é a todo o povo de João Alfredo. Eu sou o prefeito de todos e disso até no dia da nossa posse. Eu sou prefeito de todos. Não tem diferença. Então, o nosso pessoal, toda a nossa equipe, o pessoal da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, está cuidando das estradas, cuidando da limpeza urbana, cuidando da manutenção da cara do município. E eu tenho certeza que alguma reclamação que o povo tiver a fazer é normal e natural. Nós, todo começo é difícil, mas a gente está aberto para receber as reclamações e procurar corrigir. Disso e repito, não nos deixe errar. Onde estiver errando, nos chame. Agora, essa picuinha de funcionário que é efetivo, está com confusão com o funcionário que chegou porque é contratado, vamos acabar com isso, gente. Temos que unir nossas forças porque o objetivo é um só, é trabalhar por João Alfredo e servir ao seu povo. Zé Martins, o partido Zé Martins não existe mais na prática da administração. O partido Zé Martins é o povo de João Alfredo. Ok, agora 12 horas e 35 minutos, nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco voltamos conversando com o prefeito de João Alfredo, Zé Martins do PSG. Plantão de notícias, voltamos já já. Sim, agora siga natural teu amargo berinjela em cápsula e você vai emagrecer além de eliminar retenção de líquido, inchaço na barriga, corpo pesado, formigamento e dormência, gordura no fígado e intestino preguiçoso. Basta tomar o lançamento amargo berinjela cápsula antes das refeições, e o amargo berinjela líquido após as refeições. Já sentiu o resultado? Não? Então comece agora seu tratamento. Seguindo as orientações dos nossos terapeutas, você alcança o seu peso ideal. Sinta o resultado dia após dia. Fique leve, tome o amargo berinjela em cápsula e líquido. Siga natural. Nove anos de saúde e longevidade. Chegou em Surubim Clínica Mellius, atendimento em odontologia, harmonização facial, lipospiração da papada, bichectomia, botox, preenchimento facial, restaurações estéticas, entre outros, cardiologia, eco e clínica geral, com a doutora Priscila Barbosa. Clínica Mellius, rua Estácio Coimbra, 179, primeiro andar, centro, ao lado de Abel Lanches, Dispone WhatsApp 981 27 24 53. Meu amigo, minha amiga, você que sofre com dores de joelho, cotovelo, ombro, tornozelo ou coluna, tem artrite, artrose, ou pratique exercício todo dia. Tome Cate Flam 400 miligramas, único que age contra a inflamação e reconstrói a cartilagem. Você se encontra com exclusividade nas farmácias Matriz em Surubim, na Drogaria Santa Rita, em Santa Maria do Cambucá, Farmácia Divino Pai Eterno, em Lagoa de João Carlos, em casinhas e um buceiro, na Farmácia Clóvis, e em Santa Cecília, Paraíba, na Farmácia Popular, Gat Flam 400 miligramas. Este produto não tem genérico nem similar. Isabel, como você está, mulher? Ah, amiga, eu estou ansiosa, triste, meio deprê. Não dumo direito e não dá vontade nem de sair da cama. Pronto, agora deu pra mim. Pronto não, mulher. Pronto Calme. Agora chegou o Pronto Calme. Pronto Calme tem substâncias aprovadas para desenvolver sua paz, a sua calma. Além do mais, Pronto Calme é natural, não causa dependência. Pronto, Pronto Calme. A sua calma de volta, a venda nas melhores farmácias. Cuidado, não aceite outro. O Mercadão Que Preço do Trevo de Surubim preparou o final de semana cheio de promoções. São mais de 150 itens com preço baixo de verdade. Arroz Mariano, R$ 4,49. Feijão Carioca Nossa Terra, R$ 7,25. Todinho 200 ml, R$ 1,39. Leite em pó camponesa, R$ 200 gramas, R$ 5,39. Queijo mussarela, R$ 28,99 o quilo. Galinha Matriz, Mauriceia, R$ 7,29 o quilo. Para conferir mais ofertas, segue o Mercadão Que Preço no Insta. Proporções exclusivas do Mercadão Que Preço no Trevo de Surubim. Natubio apresenta Momento Saúde. Conheça você também o mais poderoso depurativo do sangue. Eu estou falando do Depovit. Depovit limpa, purifica e afina o sangue, ajudando assim a controlar sua pressão arterial. Depovit auxilia ainda nos casos de manchas da pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Depovit previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Depovit auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e pingens e furúnculos. Você que sofre com hemorroidas, doenças de pele e sangue sujo, micoses, rachaduras nos pés, úlceras na pele e trombose ou gota, tome já o Depovit. Atenção, mulheres, o Depovit funciona como regulador menstrual, combate as cólicas menstruais, reduz o calor excessivo e auxilia no combate da TPM e dos sintomas da menopausa. Elimine já a má circulação e evite as varizes tomando o Depovit todos os dias. Mas atenção, o verdadeiro Depovit tem um nome na tubil, na caixa e no frasco e só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações. O Espaço Vida Surubim está aberto nesse momento de isolamento social para cuidar de você e de sua família. Você tem nódulos na tireoide? Precisa fazer seu acompanhamento gestacional? Vê o sexo do seu bebê? Você tem dores no abdômen e nunca fez o ultrassom? Chegou a hora! A Clínica Espaço Vida tem os melhores aparelhos e ultrassom de Surubim em região com uma alta qualidade de imagem e diagnóstico. Marque agora mesmo a sua ultrassom no Espaço Vida às terças e quartas. Fone 3,3,4,20,54 ou pelo WhatsApp 9,95,60,79,41. Atenção Surubim em região! No mundo das capinhas você encontra a maior e melhor variedade de acessórios para seu celular. Além de ter o melhor atendimento preço e qualidade para você cliente e amigo o mundo das capinhas agora também está ficando mais completo pois estamos vendendo aparelhos celulares com o melhor preço então aproveite e faça tudo em um só lugar. Mundo das capinhas Praça Dídimo Carneiro número 49 embaixo do escritório de contabilidade. De volta com o Plantão de Notícias 12 horas e 40 minutos aqui no Plantão de Notícias voltamos conversando com o Prefeito de João Alfredo Zé Martins e também com a Secretária de Saúde Joana Amélia. Secretária certamente foi promessa de campanha implantar especialidades lá no município e esse tipo de ação já está acontecendo lá na cidade já tem médicos especialistas nesse começo de gestão? Sim Alain a gente já está com cardiologia ortopedia ultrassonografia urologista ginecologista e além disso a gente está fazendo o movimento do Janeiro Branco em homenagem à saúde mental que é uma das nossas grandes preocupações e a desmedicalização dos nossos pacientes João Alfredo hoje tem uma cultura eu acho que não é só João Alfredo da questão de remédios controlados automedicação receituário azul então a gente está com o psiquiatra coordenando junto com psicólogas práticas integrativas e academia da saúde a gente tem um grande projeto de saúde mental também para o nosso município todos esses exames são marcados pela regulação municipal os médicos do PSF que encaminham e a própria equipe de PSF já leva o encaminhamento para a secretaria e retorna com a data e telefona para o paciente então o paciente deixa no próprio PSF o encaminhamento e é agendado pela regulação municipal certo prefeito eu queria saber agora esses contatos que o senhor tem tido nesse começo de gestão com deputados com secretários tem muita gente visitado João Alfredo nesse período lá para trazer alguma promessa boa para a cidade tem visitado e a gente também já foi a Brasília em dezembro tivemos lá a felicidade de encontrar o deputado federal Fernando Rodolfo que destinou algumas emendas para a saúde e alguns equipamentos através da Codevasf como também o senador Fernando Bezerra Coelho que destinou verba extraordinária na Codevasf de um milhão e meio para asfaltar a nossa cidade recuperar a malha viária da nossa cidade e destravamos também alguns alguns ações que estão paralisadas como as quadras esportivas que precisavam de liberação de recursos para continuar que estavam paralisadas quadra de Lagoa Funda Melancia e da Escola Melhorai na Cidade o deputado Fernando Monteiro também destinou 300 mil reais para pavimentação também foi verba extraordinária o deputado Sebastião Oliveira foi o deputado que eu votei na eleição passada colocou milhão de reais no Ministério da Agricultura para aquisição de equipamentos vamos adquirir uma patroa nova e uma máquina PC além dos secretários estaduais que tiveram conosco o secretário do desenvolvimento social e presidente do meu partido Silêncio Guedes que teve conosco e deixou agendada uma pauta importante para nós a partir de fevereiro ontem mandou seu secretário adjunto secretário executivo para nos assessorar na questão dos programas sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social que apagaram tudo todas as informações desde a contabilidade até a relação dos beneficiários do leite de Bolsa Família de tudo TFD apagaram tudo não nos deixaram informação de nada eles acham que tentaram prejudicar a gestão atrapalhar o nosso início de governo isso não é boa intenção eu posso até lhe dizer aqui que isso não foi ação só da prefeita é ação do conjunto de pessoas que assessorava isso aí isso é um crime porque essas informações não pertencem a esse prefeito não pertence a ninguém as informações pertencem ao município então é lamentável que se o secretário Silêncio de Edson mandou pra cá a equipe ontem coordenada pelo seu secretário executivo pra nos ajudar recebemos também a visita do secretário do trabalho emprego e qualificação o secretário Albert Lopes que teve conosco inclusive trazendo cursos profissionalizantes anunciou e essa semana na próxima quarta-feira está mandando aqui a equipe técnica da secretaria do trabalho pra escolher o prédio onde vai funcionar a COP a COP é o o central de oportunidades de Pernambuco é a central de oportunidades ela contempla vai funcionar lá no município de João Alfredo uma agência de desenvolvimento do estado vai funcionar uma extensão da junta comercial de Pernambuco vai funcionar também a AGE que é uma agência para emprestar recursos aos pequenos e médios produtores que sejam rurais ou urbanos empreendedores como um todo assessorados pelo e o balcão do SEBRAE que vai funcionar conosco uma grande conquista que o secretário Alberto Lopes trouxe para João Alfredo e os cursos profissionalizantes para ser iniciado a partir de abril nós vamos expandir a questão da confecção temos o João Alfredo já quatro ou cinco indústrias de confecção de malhas e jeans temos a começar pela a indústria de dita modas infantis que fabrica trabalha com jeans e com malhas temos a outra fábrica que é da dona Fátima Oliveira com sua família o companheiro Sérgio Oliveira o Sérgio Rezador que o povo conhece lá do Oswaldo Lima que tem trinta profissionais do ramo trabalhando lá costureiras e já está em pleno funcionamento que essa semana mudou de prédio nós vamos dar total apoio incentivo para que essa mão de obra de João Alfredo seja especializada tratamos isso com o secretário tanto com Sileno como com Albert para que a gente capacite nosso pessoal e é interesse nosso e eles se prontificarem a nos ajudar implantar João Alfredo o CVT Centro Vocacional Tecnológico nem que tenha isso que buscar recursos em Brasília para a gente ampliar isso aí e formar profissionais capazes para atender temos ainda a indústria de confecção do companheiro Manel Tourinho lá no sítio Estaca perto de Ribeiro Grande que também agrega várias costureiras além das facções que são distribuídas dentro do município por essa equipe temos outra fábrica de confecção que é comandada e de propriedade da família de Antônio Ferreira e Dona Isabel Portela que está também de Vente Poupa trabalhando só com gentes então João Alfredo tem essa vocação além do polo moveleiro que nós trouxemos para cá estivemos lá na D de Pé e retomamos a questão do distrito industrial vamos assentar os produtores os moveleiros e outras indústrias que quiseram se instalar em João Alfredo no local onde já foi escondido pelo governo do estado e vamos buscar as parcerias necessárias o Sileno deixou agendado o encontro nosso com o secretário de desenvolvimento econômico Geraldo Júlio agora para a primeira segunda semana de fevereiro que a primeira semana eu vou passar em Brasília a procura de consolidar essas emendas esses recursos dos nossos parlamentares inclusive também do deputado Fernando Filho que vai estar conosco anunciando obras aí e verba para a saúde de João Alfredo nós estamos de braços abertos para receber a todos que queiram ajudar teve conosco o deputado Fabrício Ferraz que destinou 500 mil reais em suas emendas do estado a nível estadual para o município o deputado teve conosco também o deputado estadual a deputada estadual Gleide Ângelo que vai ajudar também na questão das mulheres uma emenda para capacitação das mulheres na questão do ramo de confecção teve o o deputado Romero Salles que destinou 400 mil reais 140 mil reais para perfuração de poços e 260 para a saúde para equipar a saúde para a gente melhorar essa situação e nós estamos abertos para receber sim recebemos também 150 mil reais do deputado estadual Rogério Leão e estamos abertos para receber ajuda de todos o município de João Alfredo sabe agradecer no momento oportuno a cada um que nos ajudar e nós estamos abertos para receber ajuda para ajudar o povo de João Alfredo Prefeito temos uma pergunta aqui eu queria que isso respondesse bem rápido já que a gente está com dois minutos só de programa para encerrar aqui a entrevista então vamos lá temos uma pergunta aqui em relação ao sítio Serrote se o senhor pretende fazer uma quadra lá no sítio Serrote porque lá não tem campo nem tem quadra é o José do sítio Serrote que está perguntando isso eu não vou prometer nada do que não está ao meu alcance certo o Serrote eu tenho como prioridade a questão do abastecimento da água do Serrote esse aí nós vamos trabalhar para os seis primeiros meses a gente instalar água no Serrote que o grande problema da comunidade levantar duvido a população foi que a água é o principal problema a questão da quadra nós vamos construir uma quadra e uma escola nova em olho d'água cercado o deputado é Fernando Filho nos garantiu o recurso para construir essa escola e com uma quadra que é uma escola grande é uma escola polo certo e nós estamos contentes com isso temos a questão de construção que já está na emenda do deputado Fernando Rodolfo de duas unidades básicas de saúde que será construído em olho d'água cercada que a de olho d'água cercada não atende é um cubico foi reformado mas continuou do mesmo tamanho e a população é grande ali e atende até o Serrote também e vamos ampliar fazer a construção dessa nova unidade de saúde em olho d'água cercada em uma unidade de saúde nova na cidade no bairro Asa Branca eu queria como o tempo é curto eu queria apenas falar sobre os nossos vereadores o apoio que nós temos construído na Câmara de Vereadores coordenados pelo nosso presidente o Valco Dutra o Valco do Celular além de Valco temos o Tom Indes é louro a Joana do sindicato que substituiu a doutora Joana Amélia que saiu para a Secretaria de Saúde temos o José Ivan Guedes temos a Raimunda enfermeira temos o Junho de Dezinho esses dois vieram foram eleitos na base do outro lado mas vieram para nos apoiar vieram com o compromisso de trabalhar e ajudar a gente a trabalhar e nós somos muito gratos a Raimunda enfermeira e ao companheiro Junho de Dezinho o vereador Queinho e o vereador Jair de Socorro nós queremos agradecer a eles esse apoio esse empenho são presentes nessa administração nessas três semanas de governo estão sempre presentes na vida da gente lá todos os dias nos ajudando os secretários municipais todos se sintam abraçados não vou citar o nome de muitos que o tempo está exíguo mas nós esse conjunto de companheiros e companheiras secretários diretores coordenadores assessores enfim toda a nossa equipe essa é a partir da semana nós vamos começar a reunir a todos para dar os ajustes de início de gestão está todo mundo empenhado em querer acertar e dizer a cada um que nós temos um compromisso o compromisso número um é cuidar bem das pessoas cuidar do povo de João Alfredo ok temos aqui algumas perguntas se o senhor puder responder de forma rápida a questão da compesa lá em João Alfredo fechou a compesa como é que está a situação lá desde dezembro que o escritório da compesa está sem o representante sem alguém lá para tomar culpa a situação da compesa João Alfredo é calamitosa é de dar desgosto tem comunidade que há mais de dois anos chegou água há exemplo do Capal há exemplo da vila da Seab que é a vila de Boró que o povo conhece faz mais de dois anos chegou água nessas comunidades nós já levamos ao conhecimento da compesa e a cidade em si mesmo muitos estouramentos não sabemos a quem reclamar porque os secretários ligam para a gerência de Limoeiro para a gerência de Paldário e as providências são poucas teve uma rua lá que está praticamente destruída com estouramento quando chega água não tem ninguém para manusear para controlar então controlar porque chega água demais numa rua e outros não chegam nunca a zona rural tem 60 dias que não chega água na minha casa por exemplo depois de 60 dias chegou água essa semana ali no Sintamanduá e no bairro Freire Damião e menos de 12 horas a água foi embora de novo e ninguém sabe qual motivo nem a compesa da satisfação nós vamos procurar levar isso em casa a presidenta da compesa Manuela Marinho e a secretária de estrutura inclusive está previsto a pré-agendada com a secretária Fernanda Batista uma visita a João Alfredo na próxima sexta-feira dia 29 vamos aproveitar para levar essas demandas e procurar consertar inclusive você me passava ainda pouco que um um ouvinte aqui um ouvinte falou reclamou que a máquina passou na estrada e quebrou os canos é até natural isso levamos já o conhecimento da compesa isso aí já faz 15 dias e a compesa não tomou providência nós vamos tomar providência a partir de segunda-feira essa estrada aqui onde quebrou os canos foi sentido Ribeiro Grande ali no sítio antes de chegar em Olho d'Água Cercado próximo a Mandeira Canário e a gente vai mandar consertar por conta que a compesa não vem não tem sentido ter uma equipe de três funcionários para dar apoio ao município de Bom Jardim de Orobói e de João Alfredo a secretária vai ter que encontrar uma forma se for preciso a gente entra na parceria para atender a população de João Alfredo agora com esse descaso a gente não pode suportar mais Prefeito quero agradecer aqui a sua participação e também da secretária mais alguma coisa acrescentar vou lhe dar 30 segundos aí para se despedir não tenho o que acrescentar só tenho o que agradecer quero agradecer aqui a oportunidade que dá João Alfredo e dizer Alain que você sempre foi aquele profissional íntegro e imparcial aqui nessa rádio e nós só temos a agradecer e vamos aos poucos trabalhando e levando aqui a verdade a verdade a verdade dos fatos a realidade real da prefeitura que encontramos e vamos oportunamente estamos nos documentando quando fechar o relatório nós vamos ligar para você pedir outro espaço para dizer o quadro real que encontramos no município de João Alfredo muito obrigado aos ouvintes que Deus abençoe a cada um e mais uma vez nos ajude nos ajude com paciência com sugestão com propostas fuxico deixe em casa antes de sair de casa agora informações são importantes para construir o futuro de João Alfredo muito obrigado em meu nome em nome da nossa secretária doutora Joana que teve aqui fez a sua explanação e a toda a equipe da Rádio Integração os nossos agradecimentos e que Deus abençoe a todos nós abraço aqui fraterno ao companheiro meu afilhado Gabriel Aprijo está aqui conosco as companheiras amada que está aqui a Sueli que é coordenadora da atenção básica a nossa a nossa a Maria Amélia a ouvidora do município que também está aqui conosco e ao companheiro Farias e companheiro Carlinho que estão aqui quero abraçar a todos a todos João Alfredo sem dizer que estamos aqui só começando emprego é o que mais aparece pedido de cada cem pessoas que vai João Alfredo por dia eu tenho atendido até 11 horas da noite porque até para dizer não você tem que levar a gente né Alain é verdade eu peço paciência peço calma a gente não sabe nem como é que vão ser as aulas que vão iniciar aí não tem previsão não tem previsão contra esse covid vamos se Deus quiser esperar que o governo mande mais vacinas para vacinar nossa população o prefeito não se vacinou também e já está no grupo de risco tem que esperar a vez né prefeito tem que esperar a vez então vamos ter calma vamos ter calma e vamos trabalhar juntos se Deus quiser haveremos de construir um novo tempo grande abraço secretário muito obrigado também por sua participação obrigada a todos ouvintes obrigada Alain e deixar o agradecimento a toda a equipe da saúde sem eles a gente não estava fazendo esse trabalho agradeço a todos os trabalhadores e profissionais da saúde João Freire um grande abraço agora 12 horas e 57 minutos daqui a pouco nós vamos trazer as notícias policiais com Eduardo Gomes plantão de notícias voltamos já já ahhh